Estamos com a Francisca Jorge depois de mais uma vitória desta feita nos oitavos de final, deste Porto 2 da Luz 50, parabéns Kika. Falamos ontem, dizias que conhecias esta Mica Radizito, sei lá que se deve ter esquecido um bocado de tempo, porque nem viu a bola na primeira sete. Tiveste uma entrada muito forte. Sim, acho que eu cheguei bastante bem, entrei com um bom nível a fazer o meu jogo e sabia o que eu tinha que fazer. E pronto, também com alguma sorte estava a resultar bem e acho que eu mereci também o resultado hoje. Ontem foi um dia assim mais duro e hoje senti assim um bocadinho um cansaço nisso, mas acho que consegui meter boa energia e pronto, tentar de certa forma despachar o meu jogo. Mas acho que joguei bastante bem e foi uma boa vitória. Segundo seta, com a Valia um bocadinho mais de equilíbrio, ela começa melhor e tu consegues equilibrar. Foi ele e esse momento foi importante para não deixar as coisas fugirem e obrigar-te se calhar a teres de te impor um pouco mais e acrescentar mais... Eu senti que ali na primeira seta eu estava muito por cima e se calhar de certa forma relaxei um bocadinho. E pronto, as bolas ali, quando eu fiz um 1-0 e depois ficou um igual, foi troca de bolas, ou seja, a bola estava um bocadinho mais gasta. Então a minha bola também já não leva tanta qualidade. Mas pronto, eu acabei porque senti que estava sempre por cima e se calhar acabei por relaxar um bocadinho. Pronto, foram dois jogos depois que voltei à carga e focar um bocadinho mais nas coisas certas e no jogo em si. Mas sim, acho que faz parte, também é normal. Fique contente que não despercei tanto e foram só ali aqueles dois jogos. Mas sim, que faz. Aconteceu, acho que reagilou bem e consegui depois aguentar-me bem no rumo. E portanto foi depois que consegui concluir e numa hora e três se despachaste as coisas, portanto está resolvido. Agora, a quartos de final, jogas com a Saltova, uma tenista que já conheces, que não teve que jogar, porque o lugar o desistiu. Portanto está mais fresca, digamos assim, um bocadinho para amanhã. Mas o que é que esperas deste jogo dos quartos de final? Acho que vai ser um bom jogo. Eu conheci agora mais recentemente a Ana Madeira, acho que sou. A Ana Madeira, sim. Sim, e treinei umas vezes com ela, inclusive aqui também já treinei algumas vezes com ela. E sim, e tenho me dado bem com ela. Sei que é bastante agressiva, vai procurar fazer o seu jogo também. Sim, está mais fresca, mas eu também estou um bocadinho mais confiante, tenho já duas vitórias em cima. E pronto, acho que não teve muita gente a ver, mas tenho sempre algum apoio do meu lado. Acho que vou fazer o meu jogo, ir à procura de ser agressiva e acho que tenho as minhas hipóteses, por isso estou confiante que vou fazer o meu jogo bem. Terminamos, óbvio, a conversa com o ranking. Ontem estavas a 204 ou 5, hoje já estás a 201 ou mesmo até noutros sites a 198. Esta entrada no top 200 parece que se vai bonificar e esperemos que até mais, porque ainda tens mais jogos para fazer. Não muda nada, lá está. Mesmo na altura no Brasil, quando supostamente já tinha garantido a entrada lá em Austrália, depois voltei a ganhar mais um jogo e mais dois e de repente aí estava mesmo garantido. E a verdade é que não muda nada, porque não muda a minha, digamos, posição no quadro ou nesse aspecto, por isso... Nem é a tua maneira de ser, portanto, é só mais um marco, digamos. Sem dúvida, mas não deixa de ser, de certa forma, um objetivo, mas acho que é aquele objetivo que vem por consequência, porque o objetivo maior é que ir ao torneio e procurar o nível, jogar um bom ténis e acho que consegui fazer hoje também, num curto período de tempo, que foi ótimo. Ontem, um bocadinho mais largo esse período e acho que foi muito bom também, por isso passa mais por aí. E amanhã é mais um jogo, mais uma oportunidade para subir mais um bocadinho e é mais isso que eu tenho que me focar agora.